Olha aqui, ó. Ela ia contar como conheceu o Jonas. Nossa, faz muito tempo. A gente já falou muito depois. E por que vocês não avisaram antes, véi? Gente, ela falou que caiu faz tempo. E a última coisa que lembro foi ela falando que ele é um namoro com 21. E veio pra São Paulo. De toda energia ruim. Nenhum mal vai chegar na gente. Para, amiga. Travou de novo. Vamos benzer? Tá amarrado. Será que a gente volta pro Jota? E agora? Conta, amiga. Enfim, vamos resumir rapidinho. Então, teve uma vez que eu estava no WhatsApp. E apareceu uma cabeça. É, porque eu subi a cabeça e eu falei, não é linda. Ah, salva! Aquela duas vezes mais no WhatsApp. Vai, conta. Não. Uma ex-empresária minha. Não vou contar a segunda parte. Vou contar brevemente, né? Uma ex-empresária minha. Eu tinha terminado um namoro recentemente. Estava sofrendo, estava mal. E ela já falava de Jonas. Olha, Jonas combina com a energia de vocês. Ele é engraçado. Mas a gente nunca se encontrava. Nunca. Gente, essa mulher... Você fala com ela até hoje ou não? Não. Ai, teve um bafo depois, amiga. Sério? Babado. Conta da Catarina. Catarina. Tinha uma empresária chamada Catarina. Não. Mas não foi essa. Gente, é a mesma. É a mesma. É a mesma, então, da de uma outra. Mas não foi essa que... Mas teve essa também. Mas a gente sabe que é. É a Catarina. Enfim, eu estava mal porque a gente terminou o relacionamento. Namorei dos 13 aos 21. Nossa! 13! Gente, vai! Pelo amor de Deus, reação. Gente, a gente está repetindo tudo que a gente já teve aqui, a reação. E foi, ó. A gente conversou aqui, ó. Altas fofocas. Vocês perderam as polêmicas. Ai, não. Estou puta com essa internet. Tudo bem, amiga. Amiga, desculpa por isso. Não. Mas sabe o que eu acho? Você não tem que pedir desculpa pra mim, não. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Alguma coisa... É. Eu tenho esse lema na minha vida. Tudo que acontece comigo tem que acontecer. Ah, tinha que acontecer. Que travar a internet. Não, mas tem um porquê disso. O porquê é que eu vou voltar. Isso aí. Entendeu? Vai. A gente tem que pensar pelo lado positivo. É, o lado positivo. É o que eu tento fazer sempre. Enfim, ela mandou uma mensagem pra ele e falou assim. Ela é a tampa da sua panela. Procure ela. Qual a chance, gente? E ele me procurou. Gente. Ela mandou essa mensagem e ele me procurou. Tipo, do nada. Enfim. Te mandou o quê mesmo? Ele mandou, oi, linda. Ah, foi bem assertivo. Aí eu vi aquela cabecinha ali, que eu não sei de onde é a cabecinha. A gente tava até conversando sobre isso. Ela falou assim, subiu a cabecinha do Jonas. Aí a Bruna, a cabecinha é onde, gente? No WhatsApp não aparece a cabecinha. Enfim. Subiu a mensagenzinha do Jonas. Aí eu fiquei toda feliz, né? Porque eu já acompanhei. Gente, eu acompanhei Jonas no Big Brother. Vocês têm noção? O que era o BBB dele? O 12. Ah, 2012, né? E eu acompanhei ele. Falei, nossa. Ele também chegou na final, não chegou? Chegou. Chegou na final? Chegou. Entre os três? Quatro? Quem ganhou foi o amigo dele, o Fael. Ah, o que era o Maximize? Não. Não. Esse é o Max. É o Max. O Maximize. Eu não sei quem ganhou. O Max. Gente, a conversa aqui. Você vai sair assim, meio doida da cabeça. Daqui a pouco eu não tô ouvindo mais nada com nada. Ah, é o Maximize. É o Max esse? É o Max. Tá. E foi isso. Aí a gente ficou uma vez. Aí eu fui pra casa dele, como eu tava contando. Ah, ela falou que ele queria ir na casa dela. Ele queria ir lá em casa. Aí eu falei, na seca, né? A gente ia terminar no relacionamento. Eu falei, ah, é melhor não. Quem é que tá na sua casa? Aí ele, ah, minha mãe tá aqui. Mas aí você pensou que a mãe dele estando lá não ia... Achei que a gente ia ficar nesse papinho assim. Não ia ter pegações profundas, né? Ah, teve pegações profundas? O que, amiga? Primeiro dia já. O que é isso? Pegações profundas. Até hoje. É isso que eu ia dar. Acho que foi isso. O chá. Como diz o Ida Sonsa. O chá. Aquela que perde o fio da meada. Pega o fio. Primeiro dia eu mostrei os peitos pra minha sogra. Primeiro dia. Gente. Minha sogra queria ver o silicone. Eu falei, peraí. Ele não tava, tá? Nessa hora. Eu falei, licencinha. Minha sogra ficou meia hora com a gente. Conversou. Daqui a pouco foi dormir. Aí... Aí você teve que mostrar pra ele. É. Aí ele ficou curioso. Ah, e aí? Como é que tá esse silicone? E aí... Até hoje, amiga. Até hoje. A princípio eu não queria namorar. Falei, não, não vou namorar. Tava ferida. Tava triste. Insegura. Não acreditava mais no amor. Tinha sofrido pra caramba. Aí eu falava pra ele. Não vou namorar agora. Mas um dia a gente namora. Um dia a gente namora. E ele fofo comigo. Porque ele tava oito anos solteiro. Pega no geral. Inclusive no Big Brother. Ele causou. Não lembro também. Amiga. O Jota causou no Big Brother. E aí... Eu acho que... Ele falou pra mim assim. No dia que você chegou na porta da minha casa. Eu sabia que a gente ia namorar. Porque ele... Ele disse que ele tinha na cabeça dele que quando ele encontrasse a pessoa que batesse, ele queria namorar. Ai, gente. Doido, né? E bateu. Bateu. Uh-ru. Ou se bateu. Ou se bateu. Bateu. E foi isso. E nunca mais a gente se largou. Tchau.